Bom dia, boa tarde, boa noite gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e eu trouxe a carreta da alegria e essa daqui é a carreta da alegria 2 Essa daqui é a carreta da alegria 2, eu tava procurando na Play Store A atualização é a pessoa que atualiza a carreta da alegria e quando eu vou olhar a carreta da alegria 2 Vamos lá jogar E aqui tem as opções Tem as duas opções de personagem e motorista Eu vou ir como personagem E agora tem o Chapolin na carreta 2 E eu vou desbloquear o Chapolin Aqui já tô com o Chapolin, vou clicar nele Antes aqui a gente tem a casa de papel, o fofão, a fofana, o máscara, o chaves O Mickey, a Olivia, o Popeye, o Ben 10, o Goku, o Kiki, o Aranha, o Sonic O Patati, o Patatá e o Chapolin Eu vou ir com o Chapolin agora E agora lançou nesse jogo Carreta Lulú Tem a Diamante, a Twi, Twister, a Labarca, Express, Hobbs, Luxury A4, Vinicius, Sonho Meu, que é a minha carreta preferida A Biruleibe, a Megatron Bellatrix, Trem Balada 1 Matrix, Lemão E lembrando que a Matrix é a segunda carreta que eu mais gosto A primeira né A Sonho Meu é a segunda Lembrando que essas carreta aqui A Lemão, a Mega Blue e a Lunática É do jogo, não existe na vida real A Lemão, Mega Blue e Lunática Não existe na vida real, é só nesse jogo E eu vou ir com a nova carreta Lulú Pronto E lembrando que aqui tem Agora tem essa Essa roda gigante Dá pra entrar E eu não quero perder a carreta Então eu vou logo atrás da carreta E eu descobri que tem um campinho Só que eu não posso mostrar agora Senão eu vou acabar perdendo a carreta Porque ó A ponte É pra lá Então eu vou acabar perdendo a carreta Porque eu não vou poder mostrar Mas em outro vídeo Eu mostro vocês Vamos lá Vamos correndo Corre, 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 corre Vamos lá Vamos subir essa escada Vamos lá Vamos ficar aqui Vamos dançar Tá dançando Cadê? Não Dá uma cara do Chapozinho Ó, quando eu andei ele parou de dançar Porque tinha acabado a dança Que maneiro, nunca tinha acontecido isso Nossa, agora que a carreta tá andando assim Rápido, eu lembrei quando eu comecei a jogar a carreta Eu tava andando e não sabia correr Porque a carreta não tava mó rápida Você não quer, é só apertar num botãozinho Que eu corria Mas tá bom, né? Pra quem quiser ir, ó Só tirar um print Chapolin na frente da carreta Ai! Gente, eu grudei na carreta A carreta quase que subiu na calçada Meu Deus! Eu ia causar um desastre E aí virar a carreta Em vez de ser a carreta da alegria Eu ia fazer a carreta da tristeza Ainda bem que não tinha ninguém lá em cima Não, era três Mandei quatro Tá, essa dança Eu também não gosto dela Porque a gente fica no chão Rodando a perna Rodando a perna Meu Deus! Dança com a dança lá que a perna vai lá pra cima e tal Essa daqui eu acho bem top Assim Assim, bem complicado Se eu faço isso Eu não vou saber fazer também Porque a dança é complicada E gente, olha só Agora a carreta... Agora não, né? Nesse jogo que eu achei bem legal O gráfico A carreta nova E o personagem Ali tá a Olivia O máscara tá do outro lado E o fupão tá desse lado E o fupão tá do outro lado Vou aqui atrás da carreta Tem um moço ali Uma moço ali Que que é isso aqui em cima? É uma moça Um moço Ó, dentro deles não tem nada Ó, consegui ver dentro deles Da moça eu não consigo dizer Tem nada dentro deles Nem um moço tem Não entendi Mas tá bom É também porque ninguém vai ficar reparando dentro do personagem, né? Quem vai subir na carreta atrás Vai ficar olhando o cara E botar a câmera pra entrar lá dentro dele Ninguém vai fazer isso Mas tá bom O gráfico eu achei bem legal Ah, porque ele sempre... Não, sai da dança E gente Achei bem legal Essa parte aqui Da carreta O gráfico melhorou E agora até de dia A carreta fica brilhando, ó O LED Achei bem massa E o gráfico, ó Como eu falei, tá bem realista Bem realista não Tá bom Tá melhor que o carretão 1 O gráfico Que dança é essa Ó, caiu no chão Vamos ver a dança nova Não, não Não vai dar tempo Então vamos correr pra frente A carreta vai lá pra frente Eu já tô correndo Antes que a carreta vim Dela me pegar, né? Tô correndo rapidão Tô correndo rapidão Vou ficar ali dançando 9, 6, 7, 8, 3, 4, é mortal 2, 5, e 1 Vai ter que colocar um A outra que legal A 1 é dança no chão da tela Vamos lá ver Aqui a carreta Ó, gente A carreta achei bem legal Eles também colocaram O LED nessa carreta 2 No caso é a luz E eu achei muito legal Também Que eu pensei que Quando eu vi o jogo A 2 eu falei assim Hum, deve ser pior Porque tipo assim Os cara faz um E eu pensei Que eles iam fazer outro Só que com a carreta Sem LED e tal Só que eu vi Que agora a carreta buzina Sozinha Que eu não coloquei som E eu achei muito legal Isso Que eles colocaram Pra buzinar sozinha E A única coisa que mudou Nessa carreta 2 Foi o gráfico O chapolim Que veio E A carreta Lulu Foi a única A única coisa que mudou Gente Esse jogo aqui É muito legal Vale a pena Você instalar Muito legal E gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou E fui E O